Ai 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 Larararararara Tra-ra-ra-ra-ra-ra Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ora, lembra daquele tempo da hora Que a gente não ligava pra nada Ficava ca-bulando a rola Pra ficar jogando bola Leva dos parceiros da endola Tava na captura do dola E hoje ele só vive de manola Com bolo de nota de GLA Traz nova, mas nada disso importa Sua coroa só chora Se sua coroa só chora Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firmão que Deus abençoa Os verdadeiros que irão com você Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firmão que Deus abençoa Olha, lembra daquele tempo da hora Que a gente não ligava pra nada E ficava capulando aula Pra ficar jogando bola Lembra dos parceiros da Indola Tava na captura do dola E hoje ele só vive de manola Com bolo de nota de GLA Traz nova, mas nada disso importa Sua coroa só chora Sua coroa só chora Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firmão que Deus abençoa E os verdadeiros que irão com você Para sua vida melhorar Só depende de você Segue firmão que Deus abençoa E os verdadeiros que irão com você E com você E com você E com você Segue firmão que Deus abençoa E com você 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 E com você